Vem, ô Dalisca, pro meu arém, vem, 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 faça o que você quiser, pelas barbas de Maomé, não olho mais pra outra mulher. Vem, ô Dalisca, pro meu arém, vem, 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 faça o que você quiser, pelas barbas de Maomé, não olho mais pra outra mulher. Que o grande alago arde bem você, ó joia oriental, Juro se eu lhe perder, não brinco esse carnaval. Que o grande alago arde bem você, ó joia oriental, Juro se eu lhe perder, não brinco esse carnaval. Vem, ô Dalisca, pro meu arém, vem, 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 Faça o que você quiser, pelas barbas de Maomé, não olho mais pra outra mulher. Vem, ô Dalisca, pro meu arém, vem, 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 Faça o que você quiser, pelas barbas de Maomé, não olho mais pra outra mulher. É, por favor, coaço o que você quiser, colo o que você quiser. Tchau, tchau.